Ficou bonito, a Léo tem demonstrado que ela vem evoluindo, vem fazendo umas mudanças e para isso nós vemos que tem conquistado e na minha opinião ficou muito bom, muito bonito. O conselho que eu tenho a dar aos meus colegas de profissão é que a Medeiros Leal comecei a trabalhar com a Léo Madeiras e ela nos deu um know-how, nos deu uma assistência que trabalhando com o material da Léo Madeiras, a nossa empresa tem crescido e o conselho que eu dou aos meus colegas é que procuram a loja da Léo e que eles possam também ter o crescimento que a Medeiros Leal teve.